De acordo com a Lei Complementar Municipal 434-99 Avos, Desenvolvimento Urbano no Município de Porto Alegre, é correto afirmar que o regime urbanístico é definido em função das normas relativas à densificação, atividades, dispositivos, de controle das edificações e parcelamento do solo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 94 O regime urbanístico é definido em função das normas relativas à densificação, atividades, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do solo.